Então, eu acho que já falamos de sorte, agora a gente vai ter que falar do nosso papo de hoje, que realmente é um assunto que está relacionado aos problemas da voz. A gente tem aqui um especialista e algumas pessoas que foram curadas da gagueira e outras deficientes. E também alguns famosos, para saber se eles já tiveram algum problema com adicção. Então eu vou lá conversar com o Dr. Simon, o Manzano, o Sérgio Montenegro, o David Brasil e o Rodrigo Pavanella. Boa noite, bem-vindos. Noitinha. Tudo bem, David? Tudo, tudo, tudo ótimo. Como está a vida? Muito bem. Cada dia estou gaguejando menos. É verdade? Eu acho que é o seu charme. É o seu charme. O dia que você não for mais gagueira, não tem mais graça. Claro, aí pô, pô, isso que... Ele sabe falar, ele sabe não gaguejar, quer ver? Fala grosso aí, olha aqui. Fala grosso. Por isso que eu não deixo de forma alguma o Dr. Minko, Minko, Minko. Minko? Porque aí não dá. Minko, David. Minko, cara. Agora me diz uma coisa, David. Você acha que agora já virou meio o seu... É. O seu charme, né? Sua marca registrada. Mas você acha que poderia ter causado alguns problemas mais sérios para você? Se não tivesse virado, por sorte, a sua marca registrada, você poderia não ter tido chance na televisão, não ter tido o seu caminho. Claro, ó, 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 calma aí. Olha... Tá que nem eu. Eu, olha aqui, é o seguinte, quando... Eu sou Campina Grande, sou lá, sou... Aí quando eu cheguei no Rio, aí então, olha, só que paraibinha, só que gaguinho, aí... Aí então, aí então, aí então, aí então eu assim, mas eu sofri um pouquinho. Tanto que eu até cheguei a procurar uma fonoaudióloga, mas era uma coisa muito chata, olha... Você botou o rolo de chupeta lá. Não. Não, só pra canudinho, botar... Você tá assim, mas chato mesmo? Não, 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 mas olha, não, olha, gente, aqui meu, olha aqui, Luciana, nessa aí, mas é o que eu fui, cara... Aí, mas eu pagava assim mais uma grana para ficar quase uma hora lá trancado. Com um troço aqui, só se assoprando, lá, lá, com a colinha, subindo para ver se tinha jeito. Mas muito chato, aí graças a, graças ao Jô Soares, que aí eu fui lá no programa dele, aí tudo... Aí você já muda, pois aí todo mundo já sabe que tu é gaguinho, aí ri, claro, mas aí já aceita, entendeu? O que que é a gagueira? A gagueira é um medo decorado, porque as pessoas antebem os bloqueios, tá sempre com medo... É um medo, desculpa. É um medo decorado. Como assim? Tá sempre com medo de situações, pessoas, palavras, ele dá sinônimo, ele muda a palavra, ele pegou uma gagueira por imitação, quando tem esse personagem gajo na televisão, eu faço uma campanha muito grande, que a criança pega por imitação, ela começa a imitar esse personagem, acaba ficando gaga, e ele pegou, um colega dele era gaga na sala de aula, eu fiz o Jô Soares com ele, nós fizemos o Jô Soares juntos, ele pegou um amigo dele. Uh, 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 aí pronto, aí... Acabou pegando, tô dizendo, né? É a gagueira, pega a convivência. Tem um porquinho gago, um desenho animado de um porquinho gago, tem comerciais imitando gago, novela com gago, eu faço a maior campanha contra isso, porque pega a gagueira por imitação. Mas vem cá, você não era gago antes? Não, olha, só, só que eu acho, eu acho que, eu acho que ninguém nasce gago, não, ninguém nasce gago, não. Foi emocional, um trauma emocional, problema da lateralidade é muito importante, você que escreve com a mão esquerda do seu filho, não mude a lateralidade que vai da gagueira, se mudar de lado... Por quê? Porque o cérebro é invertido, a fala com a escrita. Então se a criança forçar pra direita, embaralha no cérebro e dá a gagueira. É muito como isso, a criança forçar pra mão direita, então se a criança é canhota, deixa ela ser canhota, não mexe na lateralidade dela, isso é muito importante. Mas quando eles são pequenininhos, muitos crianças, eles meio que gaguejam, acho que de ansiedade pra falar. Não, tem uma gagueira funcional, tem uma gagueira funcional, quando tá começando a falar por excesso de informação no cérebro, acaba gaguejando um pouco. Mas aí passa, mas quando a criança mantém a gagueira com 4, 5 anos da gaga, tem que corrigir, tem uma correção, né? Agora, é Manzano, né Manzano, vou emprestar o microfone. Manzano, você era bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia? Tudo bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Manzano, você era gago? Eu, quando era menor do que eu sou agora, eu era gago. Gaguejava pra cá, menor ainda, por incrível que pareça. Tem 1,69m? É, menorzinho. Gaguejava bem? Não tanto, assim, não era um gago, assim, complexo, mas eu gaguejava até aqui bastante. Pra falar algumas palavras, talvez porque eu falava rápido demais, né? Embolava as letras, as palavras, e ia de... Nossa, é terrível. E como é que você fez pra superar isso? Bom, primeiro, já fiz algumas aulas de fono, né? Algumas consultas com fono, tudo certinho. E que mais? E também eu mesmo, né? Me policiando, pensando... Esse trabalho dele que ele faz de impostar a voz na rádio, a pessoa deixa de gaguejar. O David Brasil sabe disso. Ele, quando imposta, não gagueja. Também. Porque você muda o comando na área da fala. Como fala o grosso, assim? É, quando ele fala mais grave, não gagueja. Porque muda o comando da fala na área do cérebro. Não olha que mais... Ele fala aparentemente, sem forçar, não forçar. Não olha o seguinte, quando eu fui fazer lá na Globo, a minissérie, aquela minissérie, só que a aquarela do Brasil, só que o meu personagem, ele, ele não era gago. Só que, só que o Norberto. Aí, então, quando tem pequenas frases, eu decoro e vou assim, na boa. E também tem a tática de respirar fundo e... Olha que grave. Quer dizer, respirar fundo e vai. Como é que vai? Não é o grave. O Superbop tem um sucesso, parabéns. Olha lá, tá vendo? Olha só o que eu estou dizendo. Mas por quê? Como é que faz isso? Porque quando ele muda a frequência, ele muda o comando da fala no cérebro, desbloqueia o sistema límbico e fala normalmente. Porque ele tá mudando de comando no cérebro. Tá saindo mara que tá gago, mara boa. E fala fluentemente. Eu trouxe vários casos pra mostrar. Tem casos bem chocantes, vocês vão ver hoje, assim. Acho que a parte até, até, até a parte psicológica influencia também na gagueira, né? É, a gagueira é emocional. O gago tá sempre com medo de situações, de pessoas, pra ficar apavorado. Porque, ó, só com o telefone já fica apavorado com o telefone, né? Eu acho que era mais o meu problema. Exatamente. De medo, de ansiedade. Exatamente. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, tudo, né? Até hoje mesmo, de vez em quando, umas pipipipipopocacá. É, mas por isso que eu faço um tratamento. Eu trato da gagueira e da inibição. Depois a pessoa vai pra aula de oratória em grupo. Esse pessoal todo aqui tá no grupo de oratória, que é pra perder a inibição. Não adianta tratar só da fala. Tem que perder a inibição. Senão volta tudo de novo. Agora, tem alguma história engraçada na rádio de gaguejar? Já. Quando eu comecei trabalhando em rádio, né? Tinha um PA, que é um patrocínio americano, que é um texto ao vivo, né? E esse texto tinha lá, farmácia Nossa Senhora de Aparecida. E eu não conseguia falar. Sempre que chegava aquela parte, eu, meu Deus do céu, farmácia Nossa Senhora. E só saiu Nossa Senhora. E aí saiu Nossa Senhora pelo pânico, né? Mais pelo pânico do que pra poder falar mesmo. Ai, meu Deus do céu. Hoje já é tranquilo e calmo, é sussurro. Complicado. Aqui, muito acontece comigo, é quando eu entro, eu entro muito ansiosa no começo, e eu não tenho tempo de respirar. Então eu falo, mas eu falo, então calma, calma, agora continua de novo. Faz, respira, aí eu vou. É, tira ansiedade. A pessoa tá ansiosa. Muita coisa de fazer, e desce, fala, e desce. Ansiedade é, a pessoa tá ansiosa de trabalhar, fazer rápido. E parece que não dá tempo de respirar, né? Então eu, e aí acabou. Aí eu tenho que dar um tempinho pra dar uma respirada. Que eu, olha aqui, por exemplo, eu, olha aqui, eu já perdi um emprego por causa da gagueira. Sabia? Lá assim no Rio, só que eu trabalhava de caixa, só que em um restaurante que se chamava Espaguete Music. Aí, aí aquele, assim, o telefone, assim, tocava, de jeito nenhum. Você atendia? Não, eu atendia. Aí só que teve um dia que, que a casa lotada, aí o telefone, trulul, trulul. Aí eu comecei, spa, spa, spa. Aí só a pessoa, tutututututu. Aí só falava, ei, o, oi, ei, o mestre. Aí o mestre nada, aí, 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 então vou atender. Aí ficava, spa, só, que nervoso, spa, spa. Menina, era, era o dono do restaurante lá, mas o italiano, Grosso Prada, é dela. Eu falei, que spa, que spa, que spa é esse? Falei, não, olha, que spa, que é Timuí, só que mesmo. Aí, olha, disse, qual o seu nome? Aí eu falei, no outro dia, pff, rua. Tá na rua, tadinho. É, tenta. Se não, tentando falar isso, mas não deu pra dar uma restraca. É, ó, spagat, gril, spagat, gril. Parece cômico, mas é um pouco trágico às vezes, não? É, é sério, realmente, é sério. Agora, vou falar com o Serginho. Tudo bem? Vai, Serginho! Vai, Serginho! Vai, Serginho! Iniciar, com as gatinhas tremendo. Eu voltei já, voltei na boca, com o bordeiro. Seu peixinho, vai, Serginho! Mulherada, morre! Eu voltei a cor e minha mão mordei seu pescocinho. Vai, Serginho! Vai, Serginho! Seu músico não pudei pra você, não, né? Não, acho que não. Serginho, agora você tá querendo atuar, você tá, né, mais interessado em participar de novelas, de programas e tal. Você teve algum dia problema com a sua voz? Não, assim, eu só tive uma vez que eu tava me apresentando em Natal com um espetáculo de teatro. E é um espetáculo Don Quixote, né, baseado na obra de Cervantes. E no meio do espetáculo, eu caí de mau jeito e o ombro deslocou. Né? Então a dor, assim, foi tão forte que não dava pra continuar o espetáculo, né? Fica aquela coisa sem voz. Mas aí os atores perceberam e deu um jeito. Acabou, acabou. Não, a sorte que deu, era a minha última cena, então deu pra sair do espetáculo, da cena e colocar o ombro no lugar e voltar no final. Nossa! Mas foi só um momento, e eu como ator, né, que eu já tô no teatro, já, 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 já tô no teatro. Já pegando. Já pegando. Pegado. É por repetição, né? É, tá pegando por imitação. O professorinho de gagueira, pô. Não, mas aí eu falando, eu... Ui! Tô falando? Tô falando? Fala grosso aí, oi. Oi? Oi, tudo bem? Oi, já faço teatro. Isso, fala grosso. Pega em mim, né, que negócio ia ficar chato. Fala grosso, fala grosso. Fala grosso, obrigada, pessoal. Eu tô dando aula pra ele aqui, tô dando aula pra ele, Luciano. Fala grosso. Fala grosso, oi, tudo bem? Pronto, eu já sou ator há 10 anos, então como eu sou... Mas relaxa, claro. Você tá muito roubou. Relaxa, relaxa aí, fala grosso. Você fala grosso. Então eu sempre cuido da voz, procuro não beber água gelada, evitar sorvetes, né, pra não ter problema, porque o instrumento do ator é a voz, né, e se a gente não cuidar, pode se prejudicar no futuro. Agora, por exemplo, eu quando tava nos Estados Unidos, eu queria fazer parte de alguns filmes americanos, e eu fiz um curso pra perder o sotaque. Pra perder a, né, realmente, no seu caso, você tem o sotaque bem, né? Isso, carregado no Nordeste. Eu sou procurado pra perder o sotaque. Faria um curso pra perder o sotaque? Eu tô querendo entrar num fonoaudiólogo, né, pra perder um pouco do sotaque, né, porque eu também não quero deixar as minhas raízes. Não, mas aí você aprende a fazer. Você sabe que na TV Globo é obrigado a perder o sotaque. Quando vai gravar novela, pessoal do Nordeste, do Sul, aí vem me procurar pra perder o sotaque. Eu treinei muitas pessoas, muitos atores, pra ficar com sotaque neutro, né? É, mas eu acho também que se você trabalhar bem o personagem, eu já fiz personagens em que o pessoal não percebia que eu era do Nordeste, né? Já me apresentei em Curitiba, né? Não, mas aí você vai ter que pegar um personagem. E você trabalha o personagem. Eu acho que no momento que você trabalha o personagem, o sotaque acaba não saindo, né? Mas me diz uma coisa, as novelas são carioquês, né? Eles falam... Não, não, é de outro. Mais ou menos. Quem? As novelas da Globo. Ah, a novela da Globo é mais carioquês, né? É, o carioquês, quer dizer, não tem nem... As pessoas são, né? Falam, assim. Agora, o que seria, então, falar o português sem sotaque? Não, nem mais, nem porquê, nem... Então, fala como? É, neutro, pra mais, porquê, você fica neutro, né? Fala. Fica porquê, pra porquê. Então, fala um pouquinho. Porquê. Mais, porquê. Fala aí uma frase, sim, neutra. Eu estou falando neutro. Eu estou falando neutro. O cara fala isso assim, eu estou falando neutro, tá vendo? Eu estou falando neutro, aí é o Nordeste, né? Ah, esse não era o paulista. Eu estou falando neutro. Eu estou falando neutro, bichinho. Tu tá gaguejando, David. Não, olha aqui, olha aqui. Oi, David, tudo bem? E olha aqui, mas uma coisa assim também, engraçada. E olha aqui, mas uma coisa assim também, só que, engraçada, que quando eu faço personagem, só que a gagueira, tipo, entendeu, roberta a coisa, às vezes, eu olhar que sacanileira, ó, minha amor, como é que é, hein? Como é que é isso, hein? Cadê os vozes daqui, hein, minha amor? Ele muda o tom, ele muda o tom. Sai, assim, quase cantando também. Ele muda o tom. Agora, Rodrigo, tudo bem? Oi, Lu, tudo bem? Tudo bem, seu Rodrigo Palavelo. Oi, gente. O David tava me dizendo que adorou a sua G Magazine. É. Não, olha aqui, ele fez duas G Magazine. Pior que é, pior que é. Pior que é. Obrigado. Olha, olha aqui. É demais, né, David? Que bonitinho. E olha aqui, eita, peraí que eu tô até mais gago. Esquece, esquece, esquece. Esquece, esquece. Palavelo, tudo bem? Bem-vindo. Palavelo, você teve algum dia problemas com a voz? Com sotaque. Com sotaque. Do interior. Adoro. É, quando eu fui fazer teste pro Dominó, pediram pra decorar uma música aí e... Mas não foi problema, né, assim, eu decorei uma música do Dominó, eu entrei cantando um sucesso antigo do grupo, pra fazer teste. Não quero um quarto com paredes vazias. Só que eu cantei assim, não quero um quarto com paredes vazias. Nossa, a galera que tava lá, deu risada, falei assim, putz, agora é retro... Tá pegando também. Eu não paro. David, pega não, David. Ok, David, não posso fazer aqui, você é um mau. Professor de carreira, David. Falei assim, agora não passei no teste. Daqui a pouco apresento eu. Cuidado, hein. Daí? Aqui, eu tô fazendo sussu, 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 papapopop. Sussu. Adorei. Nem começa, que eu não vou imitar, hein, pra não pegar o negócio. Vamos fazer o seguinte, o doutor tinha prometido mostrar alguns casos do Leonardo, né? O Leonardo está aqui, o Leonardo está aí. Então vamos? Me conta o caso do Leonardo. O Leonardo, ele... O Leonardo, ele tinha uma voz infantil. Até desmonecava um pouco, eu brinco com ele, que ele... É uma pessoa muito mimada, o mimo, o tal do mimo. Eu falei pra você, o tal do mimo acaba nisso, começa a mimar na infância. Nossa, meu filhinho é tão mimado, ele vai falar assim? Olha só, o que que acontece? Mostra, eu vou mostrar o Leonardo como ele chegou antes. Vamos lá, vamos mostrar. Leonardo. Não, fala seu nome aí, não fala assim não. Leonardo. Leonardo de quê? Da Silva Costa. Ele apresenta a voz um pouco infantil e tá desmanacando um pouco também. Tem que falar mais chile, então. Você trabalha em quê? Eu sou professor, mas no momento estou só estudando. Professor de quê? Português e filosofia. Tá estudando o quê? Teologia. Pra que que você estuda? Teologia facilita na compreensão, no contato com as pessoas que eu tenho, né? Eu faço acompanhamento de lideranças, curso de assessoria, né? E isso me faz compreender um pouco esse chão onde as pessoas estão localizadas, né? Agora tem uma melhora dele, o Leonardo, a pressão é uma melhora. Vamos ver. Logo assim. Melhora do Leonardo agora. Logo assim de câmera. Vamos lá, Leonardo. Sempre é. O que que tá acontecendo, né? Você tá esfriado? O que que se passa? Você acordou agora? Porque nem todo mundo sabia que eu estava fazendo curso e de repente eu encontrava a primeira vez e, ué, o que que foi? Isso, sobretudo, no telefone, né? E pra você que tá vendo tudo isso, é também muito bom. Leonardo, então fala alguma coisa pra gente. Bem-vindo. Oi, tudo bem? Agora, Luciana, para o próprio ego é muito bom porque eu olhando a fita em casa, revendo um pouco, puxa, que horror, como que era? E lembrando assim que uma época eu fiz programa de rádio, há uns anos atrás, e eu tentei rever algumas fitas, escutei novamente e disse aquela coisa, boa tarde, uma voz assim, muito, era horrível, horrível. E hoje eu escuto, eu gravo e me sinto muito bem. Agora essa voz é sua, agora ou você tem que... Não, essa voz não é uma farsa, absolutamente, é uma voz natural, então... É difícil pra você, não? Não, não, não. O método, o método que o Simon usa é muito bom, no sentido de trabalhar sobretudo o emocional, porque... Então a pessoa muda por completo, é isso? Muda por completo, porque ele era tímido também, pra dar além da voz fina. E uma coisa muito importante, que ele é aluno exemplar, ele é um muito bom aluno, ele treina porque é um CD que a pessoa leva pra casa, ele mantém o treinamento com esses CDs em casa, vai no curso, toda quarta-feira ele tá lá treinando aula de grupo de oratória, e o maior movimento do grupo é a argumentação sobre pressão, eu maltrato muito ele. A aula é forte, é o debate, é o confronto, aquela ali é uma provocadora que ali alisa. Olha aqui, doutor. Aqui é outra provocadora que tá aqui, a delisa. Só, só uma perguntinha. Eita, só uma perguntinha. As vezes, assim, mas eu acho, ele, ele, olha só, que ele agora, muito acertifical. Não, não tá assim, não tá assim, não tá assim, não tá assim, é bem natural, doutor. Ele também tá nervoso agora, né? Pode falar, pode falar, pode falar. É por causa do programa. Não, normal, normal, tranquilo, aí, tá todo mundo aí. Não, tranquilo, porque eu lido com o microfone com muita facilidade. O que você faz o seu trabalho em quê? Fala em quem você trabalha. Eu sou professor, sou especialista em literatura, teoria e metodologia. Nossa, que chique. Inteligente, rapaz. E, além disso, eu trabalho na formação de liderança, sobretudo na formação de senso crítico, e esse trabalho, ele me faz usar bastante o microfone, porque eu estou muitas vezes... Na frente. Na frente, exatamente. Então, eu percebo, no início não, no início havia uma superficialidade, porque era preciso exercitar muito, então eu tinha que forçar. Mas agora não. Agora não, agora tranquilo. Que bom. Estamos aqui numa boa. Muito, melhorou muito. Obrigado. Agora vamos falar da Adelita agora. Tudo bem, Adelita? Tudo bom? Oi, Adelita era do topo a tudo por dinheiro, era isso? É, ela fazia o topo a tudo por dinheiro. Que legal. E qual era o seu problema, Adelita? Vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar o vídeo, vamos lá. São Paulo, dia 17 de janeiro de 2002. Faremos agora a primeira gravação, Magalhãesina. A Adelita. De quê? A Adelita Dão Sente. Ela tem uma voz infantil, entorta a boca quando fala, e foi muito mimada. Ela fica sem torta tanta boca para falar assim. Meu Deus do céu. Ele vai me fazer chorar. E você chora à toa? Não, eu não choro à toa, mas aqui eu tenho muito grilo com a minha boca. E eu não sei por que que eu entorto. Eu já... É problema funcional, alguns dizem, né? Eu já fui, já fiz eletromiograma, não tem nada errado com o meu problema nervoso, com os nervinhos da minha face. Fala assim, Saci saiu sozinho, rápido aí. Saci saiu sozinho. Saci saiu sozinho. Isso. Vai de novo. Saci saiu sozinho. Nossa, como entorta. Ele quer me animar. O bom é que ele quer me animar. Entortava mesmo, hein? É, entortava mesmo. Lembra que eu pensei entortava? Agora você está entortando mais não, viu? Você melhorou também. Eu entortava também? Lembra daquilo de um programa? É geralmente no som de S e de Z que entortava. É o S e Z. É. E além de entortar, de que eu entortava no som de S e de Z, a minha voz era muito infantil, né? Então... Falava assim, né? É. Ah, não vou falar como eu falava, não. Não fala que volta. Vamos assistir o vídeo de novo. Olha a melhora dela agora. Eu vou prestar a melhora dela. Ela já aprendeu a articulação fonética e que ela entortava a boca. Eu encaixei aqui a mandígua no lugar certo. Fala assim, Sá. Sá, Sé, Sé, Si, Si, Só, Su, Su, Zá, Zé, Zé, Zi, Zó, Zó, Zu, Zu, Chá, Xé, Xé, Xí, Xó, Xú, 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 Já, Jé, Jé, Jí, Jó, Jú, Jú. Chega de falar com voz de criança. Chega de falar com voz de criança. A minha voz está mais bonita. A minha voz está mais bonita. Eu estou transmitindo mais segurança. Eu estou transmitindo mais segurança. Eu estou trincando o dente no S e no Z. Eu estou trincando o dente no S e no Z. Tem muita gente que precisa. Muita gente. Arrobar o carro. É uma loucura. Ela entortava a boca. Isso é um vício. Até a Fátima Bernardi entorta um pouco também no S e no Z. É um vício. Tipo o quê? Fala uma palavra. Faz Sá, Sá, Sá. O Sá saiu sozinho. Sá, 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 Sá. Eu vou botar a mandíbula pra cá. Encaixa aqui. Sá, 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 Sá. Calma que eu estou babando. Sá, 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 Sá. Agestadeado a Fátima Bernardi observar, Sá, 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 Sá. Sá, 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 Sá. Eu adorei. É difícil. E no começo, o Simon levou 5 minutos pra encaixar minha mandíbula pra ficar normal há muito tempo fiz vários tratamentos e quanto a minha voz fina nunca ninguém tinha falado assim, sabe até eu ir fazer um, como eu sempre trabalhei como modelo atriz, eu sou do sul quando eu cheguei em São Paulo, eu fui fazer um videobook, aí na hora já o cara falou, né, nossa você tem uma imagem forte, você é alta, grande mas, porém quando fala, minha voz era muito infantil, ele falou, não vai ficar legal aí me mandou procurar uma fonoaudióloga e eu fui, fiz, mas nunca ninguém conseguiu achar ai, sim, ele adora eu fiz, rolha fiz, tudo mas agora, a questão da boca entortar um pouco não é como ela fala, é a questão do lábio não, não, lábio não, que importância isso aí, isso aqui o nervo auditivo dá um problema na mandíbula, isso é até perigoso é bom corrigir isso, pra não dar esse problema um zumbido no ouvido com o tempo a pessoa força aqui o nervo auditivo agora, ela não me parece impostada a voz dela parece normal tá normal, tá normal tá normal, tá normal e eu cheguei até aí a cirurgiões plásticos, né, antes porque eu achava que era um problema anato, né, graças a Deus eu tive sorte de encontrar uma pessoa bastante honesta, né, que poderia ter me, sei lá, feito uma cirurgia à toa, né ele falou que não, aí ele que me mandou fazer o eletromiograma e eu descobri que não tinha nada errado tá tudo bem agora tá tudo bem bom, mas olha, agora mudando um pouco de assunto eu vou fazer o seguinte o céu, agora eu não tô conseguindo falar sem pensar na boca que tá entortando que tá entortando não fala mais palavra com esse z agora eu ficarei tensa aqui agora eu tô entortando tudo vamos continuar a falar sobre gagueira, sobre problemas da voz com o doutor Simon Manzano bom Pavanelo Oi eu te cortei antes, eu queria saber você tem algum problema com a voz? não, 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 não tive assim, eu falava muito rápido, né assim, em shows então em shows geralmente você tem que falar calma, porque de repente o som não é muito bom ou tal só isso, mas assim quando eu fiz aula de canto a primeira coisa que a professora mandou fazer é a percepção da própria voz assim, acho que não existe voz feia você aprender a se ouvir e cada vez melhorando a sua voz pra ficar num... pra melhorar também pra melhorar, né é, a questão de falar muito rápido rápido é complicado também é, falar rápido, andar rápido comer rápido quem fala rápido é agitado já tem o ritmo acelerado do corpo então tem que frear tudo andar mais devagar comer mais devagar e automaticamente falar mais devagar tem que tratar de tudo, não é só dar fala agora você tem um caso aqui também que é a Lisa, não é? é, a Lisa era muito gaga tudo bem, Lisa? é você era gaga? muito gaga e muito vamos namorada? passa a Lisa aí é um dia emocionante porque eu estou ao lado de uma ex-aluna que quando era criança não deu valor pro tratamento aí eu prometi pra mãe dela quando ela amadurecesse ela viria me procurar e daria valor pro tratamento e ela está aqui ao vivo e a cor a gente tem mais ou menos quase 20 anos essa conversa que eu marquei 20 anos depois e eu encontrei com ela como é que é seu nome? vai? não fala não aí todo mundo sabe que você é gaga não tem problema não sabe meu nome meu nome é uma primeira lisa só isso? nome pequeno é? rasque rasque? rasque ué, namorei uma rasque cadê a rasque que eu namorei? acho que não foi ninguém da minha família não é rasque? olha aí eu sou bióloga bióloga você trabalha em que? o que? o que? com Maria uma com Maria conselheiro protero você quer também o nome? número 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 208 apartamento 103 103 agora por que ela falava algumas coisas fluentes depois vai gaguejá-lo vai falando e dá uma travadinha fala, dá uma travadinha o gaga é assim o gaga é assim tem hora que ele tá ruim tem hora que ele tá bem olha assim tem assim dias que eu tô assim que eu vou, 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 vou é o gaga emocional o gaga emocional tem aquele acordo acho que tá bom eu vou mostrar uma imagem dela melhor agora tem uma certeza uma imagem melhor ele era circuncisado e ela judeu então mas pra você casar comigo eu sou cristão não é cortar inteira é um pedacinho eu sei que é um pedacinho então fala com a gente tudo bem? tudo bem você não gagueja mais? às vezes mas pouco? aham foi difícil de tratar? é foi difícil de tratar? sim fala um pouquinho com a gente o que você quer que eu fale com você? o que você quiser falar ué, do que você quiser que eu fale com você eu falo é só você me fazer as perguntas que eu te respondo então eu faço então me diz uma coisa o que foi mais difícil pra você aprender? ah, meu, a voz eu tenho o tom da voz dela eu mudei a frequência eu botei mais grave a voz dela e ela tinha uma brincadeira sabe quando ela trabalhava? ela falava com voz de criancinha ela trabalha numa perfumaria da família dela ela falava assim até mesmo assim que no agulho também não gagueja oi, tudo bem? você falava assim? porque assim não gaguejava entendeu? agora não entendeu? aí eu mudei pro grave ela não tá mais gaguejando e articulando articulando mais, né? e por incrível que pareça eu tenho um sobrinho que é um rabino aqui ele é um religioso ele é judeu e dá aula pra ela ela foi minha aluna aos 6 anos de idade e não deu valor pro tratamento aí eu falei pra mãe dela assim ela vai crescer volta aqui que eu não vou cobrar mais nada e ela voltou aos 26 anos de idade que eu não estava na época em São Paulo que agora já tô atendendo em São Paulo também e você trabalhava na perfumaria da sua família e te incomodava a questão de não conseguir falar direito? eu não atendia telefone é é é que tipo eu tô nervosa agora entendeu? com bastante gente assim claro meio não é tipo incomodar óbvio né que te incomoda porque você é tipo está falando aí a pessoa fica assim né? é não eu começo a rir eu juro não vai falar não vai falar não vai falar as pessoas ficam ali tentando é bem engraçado mas não é de maldade né? mas olha só inclusive parece que tem uma outra pessoa aqui que é muito interessante é uma menina aliás muito bonita ela é modelo é o nome dela é? ela é modelo é a Valkyria né? Valkyria ela é modelo tudo bem Valkyria? você tem que falar bem você tem que falar ela é surda a Valkyria ela não tem audição né? é surda não tem nada nenhuma aí ela foi no programa de televisão na Bandeirantes aí ela me propus a tratar dela e a Valkyria não ouve nada? não ouve nada você tem que falar labial entende bem a letra labial mas ela fala eu tenho a imagem dela como ela chegou pra mim tem a imagem como ela chegou quer dizer a Valkyria você não ouve não mas você fala falo faço leitura labial leitura labial isso que é muito difícil ou não? não pra mim não aprendeu né? é porque você acostuma a ter criança né? agora eu tenho a imagem dela antes se quiser eu quero por que que a pessoa porque eu acho que muita gente não entende por que que a pessoa que não ouve não consegue falar não existe isso não existe não existe isso não existe isso não existe o surdo e mudo isso é coisa antiga do passado o surdo tem condição de falar é só exercitar cobrar dele a criança fala coloca a mão sente a vibração o movimento labial junto com a voz eu coloco todos os surdos falando existe isso não tem nada de errado com a voz não tem nada de errado com o quadro vocal com o laringe nada é só que ele não ouve ele não aprende não é estimulado se você estimular o seu filho em casa começa a movimentar voltar pra ele sentir a vibração da voz mas e como que aprende a falar se ele não ouve não ele vai pra vibração você bota a mão aqui eu gravo fita pra essas crianças ela bota a mão na caixa de som vê a minha imagem movimentando a boca e vai aprendendo o som e acaba falando eu consegui mudar a voz dela que tava muito estridente então fala um pouquinho com a gente Valquíria eu vou fazer o seguinte você é tão bonita eu vou fazer o seguinte vou fazer algumas perguntas pra Valquíria vai mandar ela desfilar não? com certeza ela vai dar uma desfilada também então Valquíria eu perguntei pra você você vai ao cinema? eu vou eu gosto de cinema mas eu assisto filme legendado coloca o microfone um pouquinho mais perto eu assisto mais filme legendado pra me entender melhor claro mas eu perguntei pra se ler aí eu leio os lábios se eu leio os lábios agora e você aprendeu a falar com o doutor? com o doutor Simon? sim, eu aprendi com o doutor sim, eu aprendi com o doutor ela melhorou muito ela tinha uma voz bem presa a dicção bem pior a imagem tá aí guardada aí se quiser passar e é difícil falar sem poder ouvir? é complicado? muito pode falar agora agora não vai conseguir ler o seu no lábio viu, David? deixa aí capricha quando fala um gago se fala um gago você consegue ler? se eu ficar é que é, boa pergunta difícil também tá querendo demais, né? ela tá no curso ela tem um anel ela contracena com o gago no curso ele não consegue falar a palavra ele é de onde irá ele fala coitada aí ela fica assim aí ela fica o que? o que? fica forçando ele a falar direito então, Valkyria agora dá uma desfiladinha pra eu ver vamos lá antes de terminar a desfiladinha da Valkyria muito bonita muito bonita muito obrigada bom, eu queria aproveitar então a chance de agradecer a todos pegar o telefone eu posso dar o telefone? claro agora o negócio é se não vai explodir aqui com certeza é, o telefone de São Paulo é o 3236-4300 3236-4300 e do Rio é 236-5223 é o boasfalas.com.br o meu telefone é o site www.boasfalas.com.br deixa eu falar do Rio de novo porque eu não falei direito 2236-5223 e 5185 muito obrigada Boas Falas você tem o seu telefone? eu tiro o seu telefone não sou é 954-383-834 954-3 954-3 954-3 8384 8384 obrigada tá? é isso aí gente tudo que é bom acaba né? então só tem uma coisa a dizer sabe? eu amo você eu tô esperando os seus e-mails e agora você vai ganhar um beijo na boca tá? tá? eu tô esperando os seus e-mails 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 eu tô esperando os seus e-mails